Um pequeno, dois pequenos, três pequenos ônibus Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos ônibus Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos ônibus Dois pequenos ônibus Um pequeno, dois pequenos, três pequenos ônibus Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos ônibus Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos ônibus Três pequenos ônibus Um pequeno, dois pequenos ônibus Um pequeno, dois pequenos, três pequenos ônibus Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos ônibus Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos ônibus Dez pequenos ônibus A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu Maria tinha um cordeirinho branco como anel